É isso aí mesmo gente, estou aqui com essa galera maravilhosa. E claro que vocês vão poder acompanhar com exclusividade tudo que vai rolar nesse show maravilhoso. Sou o centro das atenções, hoje é o dia de minhas anteriores. Liberam seus sonhos, vamos dançar. A festa vai começar. Pessoal, eu estou aqui com a Marilane, proprietária da loja Vila Mel Zancheta. Tudo bem Mari? Tudo ótimo. Melhor agora com essa galera aqui atrás da gente, super animada para o show da Lari. É isso aí, eu fiquei sabendo que a loja Vila Mel Zancheta trouxe 10 clientes para curtir o show da Lari e ainda está no camarim com ela. Isso mesmo, foi um diferencial que a gente teve, né? Porque nós estamos sempre trazendo a Larissa. Então dessa vez, como é um show particular da Lari mesmo, nós conseguimos proporcionar para os nossos clientes que estão sempre na loja, que elas tivessem um acesso mais direto com a Lari. Então 10 clientes vão estar tirando foto, autógrafo, tudo isso com a Lari. Mari, você sempre traz a Lari nos eventos da loja Vila Mel Zancheta. Já tem algum projeto para você trazê-la de novo? Estamos correndo atrás de uma data e assim que liberar essa data, porque a agenda da Lari também está bem cheia para esse ano, a Vila Mel Zancheta vai trazer sim. A Lari, com certeza, pelo menos uma vez no ano, a Vila Mel Zancheta tem que trazer. Nossos fãs ficam aqui, nossos clientes ficam aqui torcendo por esse evento da Lari. Mari, você quer deixar algum recado para as pessoas que nos assistem? Sim, que continuem seguindo a gente, a loja, pelas redes sociais, Facebook e Instagram, que é Vila Mel Zancheta Oficial. Lá vocês vão ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, as novidades, eventos, e o próximo evento da loja com a Larissa Manoela. Então é isso, hein, gente? Fiquem ligadinhos e sigam a loja. Um beijo. Beijo. Larissa Manoela, todos cantam parabéns, entre nessa você também. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo. Você tá ansiosa pra ver a Lari? Muito. Qual a música da Lari que você mais gosta? Fugir agora. Na Hora H. Ah, tem várias. Fala uma aí. Beijo, beijinho, beijão. Ah, você gosta muito dessa música, né? Desde Carrossel, né? Maria Joaquim. Hoje é meu dia. E desde quando você é fã da Lari? Desde 2012. Desde ano passado. Tá ansiosa pra vela? Demais. E o que você espera do show dela? Ah, eu espero que seja muito bom. Ah... Qual a personagem que a Lari já fez ou faz que você mais gostou? A Isabela. Você gosta do estilo dela? É, eu gosto mais de vilã. Da Isabela. Você gosta muito da Isabela? Gosto, eu gosto muito do estilo que ela se veste, de tudo. Ah, Isabela. Por quê? Porque ela é muito mais chique. Deixa um recadinho pra Lari. Lari, eu te amo muito. Eu sou muito sua fã. Oi, Lari. Eu sou muito sua fã. E eu te amo muito. Um beijo. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei isso. Oi, tudo bem? Oi, tudo. E aí, como você tá se sentindo tão próxima da Lari? Tô quase morrendo, gente. Vou desmaiar aqui. Daqui a pouco eu vou dar um enfato, porque eu tô tremendo já. Então, tô muito... E já sabe o que você vai falar pra ela? Não, acho que eu não vou ter palavras. Eu acho que eu vou ficar sem palavras assim, porque, sério, eu já tô sem palavras. Essa vai ser sua reação então, vai ficar em choque, né? É, precisando desmaiar assim. E você é cliente da loja Vila Mel Zancheta? Sim. Gosta das roupas de lá? Amo, tô até com o vestido de lá também. Ah, e esses presentes aí pra Lari, hein? Mostra aí pra gente. Pois é, gente. Eu comprei esse daqui porque tá escrito diva e tipo assim, a Lari é uma diva, né? E vem com a taça. E eu também fiz um CD de homenagem de algumas pessoas do fã clube. E também tem uma cartinha que foi feita por mim, a cartinha Lani Vela. Lacrou, ela vai amar, sabia? E o outro também que eu trouxe, que é uma caixinha cheia de chocolate com cartinhas também de fã clube. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Tá ansiosa pra ver a Lari? Demais. Já sabe o que você vai falar pra ela? Não, eu tô muito nervosa. Acho que eu não vou. Qual será a sua reação quando você for ver ela? Nossa, de emoção, assim, de poder estar perto dela. E você também é cliente da loja Vila Mel Zancheta? Sim, adoro lá. Você tá, inclusive, com uma calça de lá, né? Sim, essa calça maravilhosa, inclusive da Larissa. E a blusa também, né? Sim. Ah, você tá linda, parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada, eu. Oi, Letícia, tudo bem? Oi, tudo. E com você? Tudo ótimo. E aí, você é cliente da loja Vila Mel Zancheta? Sou sim. Gosta dos looks de lá? Gosto muito. E aí, tá na sua hora pra ver a Lari? Gosto demais, tô muito nervosa também. Já sabe o que você vai falar pra ela? Não muito, mas a gente fala na hora. E sua reação? Como você acha que vai ser? Nossa, acho que eu vou chorar. Se tem uma coisa que eu sei, eu vou chorar. E fiquei sabendo que você é lá de Lagoa Santa, né? Sou, sou de Lagoa Santa. Valeu a pena ter vindo, não é mesmo? Valeu muito. Valeu muito. Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau